Como é que é meus putos do ação? Já para mais um vídeo. Bem, vocês lembram-se no último vídeo que eu fiz aqui do Delsol, onde apresentei as molas, os K-Pet 7, eu disse que faltava material, nomeadamente a suspensão, e mais material que eu vou usar aqui de manutenção para o Delsol, coisinhas que o Delsol precisa. E estas são as peças que eu falava. Já tenho aqui as faturinhas de alto parte logístico, veio tudo de alto parte logístico e já vou-vos dizer o que é que vamos mudar e as marcas que vamos usar. Ora, vamos começar por o quê? Vamos começar por mudar o kitzinho de embriagem. Porquê? Porque o nosso Honda provavelmente tem embriagem de origem. E se eu andar a dar barrote, ela já faz aquilo. Ou seja, já se está mesmo a queixar, como tal, vamos mudar aqui a embriagem completa, kit de embriagem completo, da Jappart. Temos aqui a prensa, está aqui o disco, lá dentro está o rolamento, e vamos mudar o kit completo de embriagem para o nosso Delsol não se queixar de embriagem. E uma das coisas que eu também notei em falha é o pedal. O pedal também está meio manhoso, a recolher, etc. Não está como é para estar. E então mandámos vir aqui o Clutch Slave Cylinder e o Clutch Master Cylinder. Pelo que eu entendi, é um do lado dentro e um do lado fora. Vamos mudar os dois, porque aquilo é material original e provavelmente estão os dois lixados. Arriscava-me a mudar um, depois o outro queixava-se ao fim de uns dias, e assim muda-se os dois e ponto final. Vocês sabem como é que eu funciono. É para mexer, posso demorar, mas quando faço, faço logo tudo. E em termos de preços, ora, o kit de embriagem são 80.99, o cilindro transmissor de embriagem 23.40 e o cilindro receptor de embriagem 9.76, são ambos da Blueprint. Ah, estava a me esquecer de vos dizer, quando vou mudar a embriagem, vou mudar também o retentor da Cambota. E isto custou 3,39€ e vou mudar, não vai depois a gente mudar aquilo. Depois fica tudo a verter e fica uma cagada. E uma das coisas que eu me queixo no Del Sol é quando vir a direção. Por exemplo, ao fazer manobras a estacionar ou a arrancar, etc. É com a direção um bocado virada. Ou isso aqui é... Ou seja, é aqui as ponteiras que já se estão a queixar. Eu não vou abrir porque isto vem aqui tudo envolvido em banha da cobra. Mas é as ponteiras que já se estão a queixar. Provavelmente o carro já fez uns arranquezinhos valentes com o antigo dono. E agora já se está a queixar, é comigo. Isto vem com o follo, vem aqui a ponteira, vem as abraçadeiras. Eu mandei vir as duas, a do lado esquerdo e a do lado direito, porque ele me parece que faz para os dois lados. Para acompanhar, uma vez que vamos mexer ali, vou mudar também as duas rótulas da barra de direção. Vamos mexer ali, elas também não são novas. Provavelmente já vai precisar mudar uma ou outra. Então mandei vir também as duas. E quando mudar aqui as ponteiras, muda também as rótulas e fica tudo novo. A nível ali das rodas, ligação ao sol, a gente para dar barnajos. E não correr é o risco de ficar a pé com isto partido. Ora, em termos de preço, jogo de apoio de vez de transmissão, mail, custou 36,49€ cada um. E as rótulas da barra de direção da Monroy, 9,84€ cada um. Ora, e já só fica a faltar a suspensão. E agora já sei que vocês vão dizer, Oh Yuri, é sas, porquê que não metes umas Bill's Time, big boys e big boys, malta? Eu queria também. Só que a diferença de preços é uma cena estúpida. É uma cena estúpida. E eu tive o mesmo problema, exatamente o mesmo problema, quando foi no Toledo. E no Toledo meti sas. E digo-vos uma coisa, no Toledo estou super satisfeito. Não é uma suspensão que a gente vai usar para curvar, para andar no autódromo, mas é bastante equilibrado. Não me perdi conforto nenhum no meu Toledo, mesmo com as molas da EBAC, conforto nenhum. E se eu quiser curtir, pá, não sinto ali o carro a bandear muito. É um carro que consigo ter um misto. E é exatamente isso que eu quero no Del Sol. Eu nunca vou pôr o meu Del Sol só para andar e escacar pedra, não é? Aquilo vai ser para escacar pedra, para curtir no verão, o cabriozinho, andar um bocadinho dia-a-dia, com o acesito. Pá, usufruir do carro não vai ser só para escacar pedra. Como tal, eu não quero nem gastar muito dinheiro, que não foi o caso, se fosse uma joia da coisa, era boeguito. E também não quero o carro muito morro, ou seja, não quero o carro nem muito risco, nem muito mole. É um carro que seja porrarito para andar no dia-a-dia. Como tal, vou usar as molas que vocês já viram no outro vídeo e vou usar aqui a suspensão SASH. Eu abri aqui uma caixinha de cada modelo para vocês verem. Uma de cada, de trás e de frente. Tenho aqui as duas suspensões. As caixas de baixo são exatamente a mesma coisa. É o par, logicamente, mas vou usar as molas de ZEBAC, mais uma vez com a suspensão SASH. Faltou o preço. Faltou o preço. Ora, as de trás, R$ 74,54 cada uma e os da frente, R$ 96,85 cada uma. Lembrando, eu vou deixar a referência das peças na descrição. Vocês é só copiar e colarem no site da Autopartes. Vão direto à peça, sem erros. Sem erros. E vocês já sabem, a Autopartes Logística, empresa portuguesa, está sempre para apoiar aqui o nosso canal, quando a gente precisa. E então, quando preciso de peças, também é de lá que eu mando, ouvir tudo e é sempre tudo certinho e direitinho. E estamos a ajudar uma empresa nacional. Ok? Malta, fiquem bem. Um grande abraço. Espero que acompanhem aqui o projeto do Delsol, que eu, para já, curto daquele carro. Curto de ondas e acho que vocês também gostam. Vai, agora não sei como é que vou fazer as montagens. Provavelmente vou montar primeiro o material de manutenção, depois é que vou montar o material do barro alto, ou então montar, não sei. Fiquem por aí que eu vou decidir ainda, logo vejo, também dependendo da disponibilidade das oficinas. Mas uma coisa é certa. Tudo é para montar. Vai, fiquem bem. Um grande abraço. Um grande gás. Um grande gás. Um grande gás.